Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dir aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de ser orientado a testes. Hoje a gente vai aprender a corrigir erros de segmentação dentro do próprio GDB. Eu já vou pedir para quem não foi inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações e para todo mundo deixar o like no vídeo, isso ajuda o YouTube a saber que esse trabalho é importante para vocês. Também tem um link na descrição com o nosso apoio e você pode ser apoiador do canal por apenas R$ 5,00 por mês. Aqui eu estou incluindo as duas bibliotecas STD.IO e STD.lib e aqui eu tenho uma função main com um erro que para quem já estudou um pouco de ponteiros em C vai acabar percebendo este erro. É o seguinte, eu estou declarando um ponteiro para o inteiro, PDI, e eu estou tentando utilizar esse ponteiro para o inteiro, armazenando o valor 5. Porém, PDI, eu ainda não aloquei um espaço de memória para ele, um espaço de memória válido para ele. E nem fiz a atribuição de PDI de um endereço de memória válido de alguma variável do tipo inteiro. E esse código aqui, na linha 8, ele vai gerar o que a gente chama de erro de segmentação, que é o meu programa tentando acessar o endereço inválido, o endereço de memória que ele não tem permissão para executar, e aí o kernel vai retornar o sinal para ele, sig-seg-v, e ele vai encerrar a execução. Ok? Vou sair e salvar aqui. A gente pode compilar gcc menos g, main.c, menos o, main.x. Se eu tentar executar esse programa, o que eu vou receber é um erro de segmentação. Segmentation, falta. Ok? Agora a gente vai tentar corrigir esse erro dentro do próprio gdb. O gdb main.x. Ele está lendo a lista de símbolos de main.x. Eu vou utilizar, primeiramente, o comando run para ele executar esse programa completamente. E aí o que eu percebo é o seguinte, o programa recebeu o sinal sig-seg-v, né? E teve uma falha de segmentação. Isso ocorreu na minha função main, na linha 8. E está aqui a linha 8. Ou seja, o gdb já me forneceu mais informação sobre esse erro. Ok? Eu posso tentar reiniciar a execução com o comando start, e fazer a depuração até essa linha 8. Ok? Aqui eu estou na linha 4, vou apertar next, cheguei na minha linha 8. Eu vejo que a minha linha 8, eu estou tentando fazer uma atribuição para este ponteiro pdi. Eu posso printar pdi com o comando print. E aí eu vou ver que ele é um int ponteiro, um ponteiro para inteiro, né? E que o endereço de memória que ele está apontando é esse 0x0. Ok? Se eu tentar imprimir o conteúdo de pdi, ou seja, print asterisco pi, ele vai me dizer que eu não posso acessar a memória nesse endereço 0x0. Ou seja, o meu ponteiro, né? Ele está tentando, ele está apontando para um endereço de memória em que eu não tenho acesso. Por isso, está acontecendo esse erro de segmentação. Eu posso corrigir da seguinte maneira. Utilizo o comando print pdi igual int ponteiro malloc sizeof int. Ou seja, olha o que eu estou dizendo para vocês, que dá para utilizar o gdb para fazer a alocação dinâmica de um ponteiro, utilizando as próprias funções do c, né? Já que a gente já incluiu a biblioteca stdio e stdlib. Então, eu estou utilizando aqui malloc, ela vai me retornar um espaço de memória do tamanho de um inteiro, né? Ela vai retornar um void ponteiro para esse espaço de memória. E eu faço o caching com um int ponteiro. Ou seja, esse void ponteiro, eu vou fazer o caching para ser um int ponteiro, que é justamente aqui o meu ponteiro pdi. Está aqui o endereço de memória que eu recebi e ele é int ponteiro. Se eu agora imprimir pdi, é exatamente o mesmo endereço. O mesmo endereço está aqui, está aqui embaixo, que é agora para onde aponta pdi. Ok? E aí eu utilizo o comando next. Se eu printar agora pdi, eu vou ter aquele endereço. Se eu printar asterisco pdi para obter o conteúdo de pdi, eu tenho agora o valor 5. Ou seja, a atribuição foi feita corretamente. Então, só estava faltando a alocação dinâmica deste meu ponteiro. Posso utilizar que continue e ele vai me dizer que o processo terminou normalmente. Ok? Então, assim eu corrigi o meu erro de segmentação. Aí eu posso ir lá no meu programa main.c e fazer o seguinte. Pdi recebe int ponteiro malloc sizeof int. Ok? Fiz a alocação dinâmica deste meu ponteiro. Vou sair salvar. Recompilar com gcc. E agora eu vou executar main.x. Não tive nenhum erro de segmentação. Ok? Ou seja, se eu utilizar $dúvida, eu vejo que a minha função retornou, o meu programa retornou zero. Ou seja, ele encerrou a execução normalmente. Ok? Então, assim eu posso utilizar o GDB para monitorar para onde estão apontando os meus ponteiros, o conteúdo desses ponteiros e até mesmo para fazer a depuração e correção de algum erro de segmentação. Ok? Por essa aula é só e até a próxima.